Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje conversaremos com Karina Lauro, que era empreendedora no Brasil e hoje vive aqui em Portugal empreendendo na internet. Seja muito bem-vinda, Karina. Obrigada, Alexandra. É um prazer para mim estar aqui e compartilhar um pouco da minha história com vocês. Que delícia. O Chá e Prosa se faz de histórias. Histórias de sucesso, às vezes histórias não tão boas, mas histórias que sirvam de orientação e de exemplos, né? Para que a gente possa seguir ou não seguir. A gente que está aqui sabe de todos esses desafios da vida do imigrante, né, Karina? É verdade. E esse foi um dos motivos pelo qual eu comecei a compartilhar a minha história na internet. Porque quando eu decidi vir para Portugal, eu não tinha todo o acesso, apesar de que hoje tem muita informação na internet. Mas na internet a gente encontra de tudo. De tudo. Nem sempre a informação é a válida e nem sempre as pessoas querem também ouvir, né, a realidade. Exatamente. É, a gente vai falar sobre isso, mas geralmente eles não querem ouvir. É verdade. É basicamente isso. Karina, antes da gente entrar propriamente no assunto, conta para a gente, há quanto tempo você está aqui em Portugal e o que é que te trouxe para cá? Olá, hoje eu completo 92 dias morando aqui em Portugal. É novinha, novinha, fresquinha. E um dos motivos pelo qual eu decidi vir para cá, para Portugal, foi o fato da segurança, realmente, né? E geralmente é... Você era da onde? Do Rio de Janeiro. Lá eu já tinha uma vida estabilizada, como você disse, né? Já tinha o meu próprio negócio. Há oito anos eu trabalhava com meu marido lá no Brasil, a gente construiu uma marca também de cosmético na área da beleza. Só que não era o suficiente só ter recurso financeiro, porque quanto mais você ganha, mais você gasta. E ao mesmo tempo, o seu padrão de vida aumentando, você tem que dobrar a segurança. Exatamente. E para a gente, estava ficando muito difícil, porque a situação da violência e tudo mais, então era algo que a gente, com três filhas, a gente queria evitar e queria mudar a nossa realidade. E aí a gente pensou e decidiu vir para Portugal, porque realmente aqui se vive melhor em questão de segurança, de qualidade de vida, de educação, tudo isso. Exatamente. Você vive onde aqui? Não é aqui em Braga? Não, é em Povo de Varzinha. Povo de Varzinha. É lindo, gente. É, na praia. Que delícia. É uma cidade maravilhosa mesmo. Sim. Agora você comentou aí que você veio com três filhos. Três filhas, três meninas. Três filhas, qual que é a idade? Uma de 11, uma de 8 e uma de 2 anos e 7 meses. Ou seja, três crianças mesmo. Três meninas. E como é que foi a adaptação? Tem sido a adaptação? Vocês chegaram agora recentemente? Já chegaram indo para a escola? Como é que foi isso? Então, a gente teve um pouco de dificuldade porque nós viemos para cá sem casa, né? A gente veio procurar casa. É um desafio. E hoje em dia, o mercado imobiliário aqui em Portugal está sendo um desafio muito grande para quem quer emigrar. E aí, a gente demorou 17 dias para fazer essa mudança. E depois desse dia, com 20 dias que a gente, no caso, quando a gente conseguiu a casa, eu consegui matricular as mais velhas na escola, a de 8 e a de 11. E não tive dificuldade, mesmo chegando aqui já no final do ano, né? Porque o ano aqui encerra em junho. É, a partir de 6 anos é mais fácil fazer essa inserção das crianças. Realmente, a pequenininha, mas você conseguiu? Ela já está na escola? A pequenininha eu coloquei, fiz a inscrição dela para o começo de setembro, né? Só que como em setembro ela ainda não tem 3 anos completos, a prioridade é sempre de quem já tem. Ela completa 3 em outubro. Então, eu estou na fila de espera até de algumas creches particulares para poder conseguir. Mas creche também aqui, gente, é um desafio grande. É um outro desafio, Paulo. Olha, é habitação, creche, são os desafios. Antes eram os principais desafios. Hoje, depois que entrou a AIMA, a gente criou um outro desafio. Mas isso aí a gente já tem falado muito. Mas, então, as duas mais velhas já iniciaram na escola. E já chegaram, então, no ano letivo em andamento. Como é que foi para as crianças? Então, elas estavam na escola no Brasil, né? E aí, quando elas chegaram aqui, era uma realidade totalmente diferente. Porque, apesar da gente achar que o português é muito fácil, quando a gente chega aqui, a gente vê que não é tão simples assim. Desculpa entender. Isso. E aí, os professores, assim, com relação à aceitação, ao acolhimento, eu não tenho do que reclamar. Tanto da mais velha quanto a do meio, todas foram muito bem acolhidas na escola, pelos professores. Eles tiveram até bastante paciência, porque eu tinha muito receio, né? As pessoas falavam, ah, porque os portugueses são meio secos. Mas, não. Todos foram bem acolhedores. Inclusive, na própria secretaria da escola, a assistente social chamou a nossa família para conversar, para entender como é que era a nossa realidade. Eu não sei se a gente pode falar isso, mas depois, se eu não puder, essa é a minha visa. É a questão do escalão, né? A gente não tinha o escalão de abono. E, mesmo assim, a escola pediu para abonar as alimentações das crianças para poder ajudar. Ou seja, partiu da escola. Partiu da escola. Que interessante. A própria assistente social emitiu uma solicitação para a Câmara e a gente ficou isento de ter que pagar a alimentação, porque era o custo, né? É assim. E aí, graças a Deus, eu não tenho do que reclamar. E elas também, assim, mesmo com toda a dificuldade da língua, a do meio já fala português de Portugal. Assim, ela tem o sotaque, tem a pronúncia. E a criança pega rapidinho, né? Se adapta muito rápido. Fizeram muitas amizades. E uma das coisas que mais me impressionou aqui foi a questão da liberdade que elas têm. Exemplo, a de 11 anos, ela já fez amizade, já foi para a praia com as amigas, porque é pertinho lá das casas. E lá no Brasil, ela nunca saiu na rua. Aqui, ela vai para a escola, tem liberdade para voltar da escola. É uma delícia. É uma delícia. E as crianças, na verdade, elas amam. E depois, não conseguem nem imaginar o processo contrário. Eu falo isso pelos meus filhos. Você também tem... Depois que eles têm essa liberdade de andar a pé, né? É, igual eu falo, quando a gente pergunta para as crianças, para quem está a nos escutar, isso parece diferente. Mas é isso. Quando a gente pergunta para as nossas crianças, os meus não são crianças mais. Mas quando chegaram, era. A resposta deles é andar a pé. Olha que coisa, né? Não é ir, por exemplo, ir para a escola de ônibus e voltar sozinha. E não ter, porque a de 11 já pode, né? E é tão pertinho assim. E eu ficava meio que com receio. Fui atrás no ônibus, mas eu fiquei... E todos os dias, ela faz esse trajeto sem medo de acontecer alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas que não paga. A qualidade e a liberdade realmente de poder ir e vir, né? E ter acesso às coisas. Ou, por exemplo, a de 8 anos tem aula de educação financeira na escola. Que é uma coisa que a gente não tinha no Brasil, né? Isso é sensacional. Muito. Com certeza. Agora me conta, como é que a internet entrou na sua vida? Esse empreendedorismo digital. Lá no Brasil, você já mexeu com isso ou não? Então, lá no Brasil, eu arranhava, né? Mas não foi nada dedicado e focado. Não era a sua visão principal? Não. Porque lá no Brasil, como eu disse, eu tinha o meu negócio na área da beleza. Então, o meu foco era muito físico. Eu tinha que estar presencialmente. Os meus conteúdos eram voltados para trabalho. Para conseguir captar clientes e também outros profissionais para consumir a minha marca. Aqui, teve a questão da minha bebezinha, né? Porque eu não consegui creche para ela. Então, ou eu trabalhava ou o meu marido trabalhava. Exato. E aí, a prioridade é sempre do homem acaba sendo. Eu falei, então eu tenho que fazer alguma coisa para poder conseguir me sustentar, né? Porque também uma renda só não dá. Exato. E aí, eu comecei a criar um diário de mudança para Portugal. Desde o primeiro dia, a primeira semana, eu comecei a postar, mostrando cada avanço, né? E as pessoas começaram a se identificar e foram chegando e foram chegando. Eu sei que você ia ouvir falar porque, na verdade, gente, eu não conhecia a Karina, tá? Antes de convidá-la para o programa aqui hoje. Mas, realmente, as pessoas foram comentando. Foi um crescimento muito rápido, né, Karina? Sim. Eu cheguei aqui em Portugal. Eu tinha 5 mil e alguns seguidores que eram clientes lá do Brasil. Ou seja, o público totalmente brasileiro. Totalmente brasileiro e totalmente, assim, muito íntima. Voltado à sua área. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu comecei a postar os vídeos, mostrando, por exemplo, a dificuldade que era para encontrar uma casa. E aí, muita gente se identificava. Eu cheguei com 5 mil e poucos seguidores. E hoje eu estou com 46 mil seguidores. Isso aí? Em três meses. Em três meses. Praticamente 40 mil seguidores. Exatamente. Em três meses. Isso a gente está falando do Instagram. Do Instagram. Só do Instagram. Fora TikTok e fora YouTube também. Que eu tenho um crescimento muito bom. Que coisa boa. É aquele negócio. As pessoas realmente identificam. Eu sei porque no meu início eu acabei passando por isso. Na verdade, eu registrava o meu conteúdo mais para a minha família. Não tinha dimensão. Eu falo o seguinte. Que um canal, um influencer, quando ele desponta, não é porque ele tomou uma atitude proposital para aquilo. É sempre muito natural. Porque o público é que tem que ter. O público é que decide. Não tem como. É verdade. As pessoas é que se identificam com aquela... Com a verdade que você passa, né? Exatamente. E hoje eu vejo que há muita responsabilidade. Porque quando eu comecei a postar, eu não imaginava que fosse crescer tanto assim. Eu entendo. Tão pouco tempo. E aí eu prezo muito essa responsabilidade do que passar. Porque é uma das coisas que muita gente vem falando comigo no meu direct, comentando nos meus vídeos, quando eles viralizam. É... Eu vejo em você uma verdade que eu não vejo em muitas pessoas. Porque tem gente que tem medo de ser cancelado porque vai falar a verdade, sabe? Aí as pessoas não querem ouvir muitas das vezes uma dificuldade que eu estou passando aqui porque... Ah, não. Você está querendo colocar um balde de água fria no meu sonho. Mas não é. As pessoas têm que entender que mudar para Portugal não é mudar de cidade. É um outro país. E aqui em Portugal... Isso é um desafio. É... Há um mês atrás a gente tinha a opção da manifestação. Agora a gente já não tem mais. Então a gente tem que realmente... Se a gente quer mudar, a gente tem que se adequar e entender as regras do país, né? Claro. Para não passar perrengue, para não passar dificuldade. E teve até um caso de um seguidor meu que tem duas semanas que ele entrou em contato comigo pedindo ajuda porque vieram para cá com mil euros e não tinham nem condições de alugar um quarto. E também não estavam dispostos a ficar em quarto. E aí eles decidiram no mesmo pé voltar para o Brasil. Isso tem acontecido muito. Lá na associação a gente tem tido muito esses casos das pessoas que chegam completamente desinformadas quando se deparam com a realidade e vêem que não tem condição de retorno para o Brasil. Então esse chegar e voltar é um movimento recente. A gente não vivenciava tanto isso como agora. E eu vejo que isso parte muito da falta de informação que as pessoas têm porque se elas tivessem realmente a informação devida, elas não achariam que vir para Portugal eu vou dar um jeitinho. Porque não existe muito isso. Essa não é uma realidade que hoje pode ser que tenha acontecido isso há uns anos atrás. Você vem com pouco recurso, conseguir um emprego rápido, conseguir um arrendamento bom. Na verdade não é que há um tempo atrás acontecia. As próprias regras do país permitiam essa possibilidade. Se você tinha a possibilidade de chegar aqui e entrar com o processo de manifestação de interesse, isso lhe dava a possibilidade de acreditar que você viria, iria conseguir um trabalho, iria conseguir organizar a sua vida e a partir daí vencer todos os obstáculos. Só que os obstáculos não estão somente na parte documental. Documental é um pedacinho de todo o processo da imigração. Mas Karina, me diga, hoje a internet é o seu principal negócio? Meu principal negócio. Se tornou meu principal negócio mais rápido do que eu imaginava. Porque como eu fui crescendo, as marcas e pessoas que têm negócios aqui em Portugal começaram a me procurar por conta da minha forma de criar o conteúdo. Porque não era nada engessado. Porque muitas das vezes eu divulgo alguém ou uma marca e as pessoas nem sabem que aquilo dali foi uma divulgação. E o retorno que isso tem tido para os clientes tem feito eles fidelizarem comigo. E aí acaba que um acaba indicando para o outro. Que eu passo a palavra. Exatamente. E graças a Deus, todas as parcerias que eu faço mensalmente consigo tirar um bom salário. Que coisa boa. Isso é bom. Qual que é o perfil do seu público? O meu perfil do meu público realmente são famílias que querem migrar para Portugal. Que na verdade querem migrar. Porque eu falo muito sobre a questão de você se preparar também psicologicamente para fazer essa mudança. Então não é só... É direcionado a Portugal porque hoje eu estou aqui. Mas também é direcionado ao emocional que a pessoa tem que ter para estar preparado para a mudança. Sim, sim. É possível viver dignamente, pelo que você falou assim, parece que sim, empreendendo na internet? Olha, eu confesso que eu me surpreendi porque eu não esperava que eu fosse ter tanto resultado. A gente fala assim, não é resultado... Porque na verdade você começou nem muito com esse propósito. Não. Eu comecei justamente para ajudar outras pessoas porque eu não tinha as informações. Então quando eu estava lá no Brasil eu ficava assim, como fazer matrícula na escola? Aí eu anotava isso. Porque quando eu cheguei aqui eu comecei a botar, como fazer matrícula do seu filho na escola? E postava. Porque eram informações que eu não achava lá. Entende? E aí isso começou a fazer as pessoas se identificarem. Na verdade o que acontece? Até existem essas informações. O problema é que as coisas aqui mudam muito rápido. Muito rápido. Então além das coisas mudarem muito rápido, a gente tem uma coisa aqui que a gente fala, você já deve ter vivido isso, que é a lei do atendente. Exatamente. Toda gente reconhece essa lei do atendente aqui. Vai muito da pessoa que te atende, até a documentação pode mudar de acordo com o atendente. Infelizmente. Então a gente não tem um critério. Então assim, o que eu percebo, estando aqui há mais tempo, é que as pessoas que antes criavam esses manuais, isso era muito comum, teve uma fase. De manual de viver em Portugal, foi absurdo. Vários influencers digitando e publicando isso. Só que o que acontece? Isso muda de cidade para cidade, muda de atendente para atendente, de órgão para órgão. Então eu acho que hoje as pessoas estão mais inseguras para fazer uma publicação, porque sabe que corre o risco de no mês que vem, se uma pessoa cessar aquele conteúdo, aquilo já está ultrapassado. Então eu acho que é muito em cima disso, hoje a dificuldade de encontrar uma informação que realmente seja credível, que a gente possa realmente confiar. Porque tem que realmente acompanhar todas essas atualizações. Você percebe isso? Sim, muito. Inclusive eu tenho até um grupo no WhatsApp que eu coloquei, criei e eu também não esperava. Em menos de dois meses eu já tinha 800 pessoas no meu grupo. E aí todos os dias eu coloco lá a informação atualizada justamente por conta disso, porque aqui tudo muda muito rápido. Exatamente, exatamente. Eu lembro do dia que teve o fim da manifestação que foi uma loucura, porque começou a vir publicação de tudo quanto é lugar, não vai acabar, não vai acabar, vai ser sancionado e aí do nada acabou. E aí é realmente isso que você falou, tudo aqui atualiza muito rápido, o Portugal de um mês atrás não é o Portugal de hoje, não será o Portugal daqui a uma semana. Com certeza não, aliás ontem já tiveram algumas alterações, mas a gente não vai, a gente não vai entrar nisso, que até o dia de publicar esse programa já mudou, já tá tudo. Agora, ô Karina, esse ambiente é um território muito complicado, como que você conduz os seus negócios? Então, eu falo que também a questão de gerir a emoção é muito importante, por quê? Não é só você criar um conteúdo de valor e jogar na internet. Você tem que ter responsabilidade para poder passar esse conteúdo e também tem que estar preparado com os hate, né? Que falam, os famosos, porque tem as pessoas que vão sempre querer pegar uma pontinha para poder julgar o que você está postando ali, às vezes a pessoa está achando que você só quer like. Mas esses são os que mais impulsionam. São os que mais impulsionam, eles perdem o tempo deles para poder comentar. Exato, mas são os que movimentam e que fazem, ajudam o canal a crescer. Exatamente. E você realmente tem que estar preparado para isso e disposto, porque eu penso assim, eu ajudo muito mais pessoas do que eu sou criticada por outras, né? Então, eu sempre priorizo isso. Eu vim com um propósito e o meu propósito é realmente trazer informação. E isso tem me dado retorno, porque graças a Deus eu tenho chegado em vários lugares. Às vezes as pessoas me mandam um print falando, olha, tem gente aqui no grupo de Algarve mandando o seu vídeo e aí eu falo, caramba, como é que é o poder da internet. Isso é muito legal, né? Isso é muito gostoso. Quais que seriam os seus planos agora para o futuro? Porque cresceu, foi tudo muito rápido, só que a gente sabe que isso, até por experiência, por várias influências que passaram aqui pela região, isso chega num ponto, vão chegando outros mais atualizados, o seu ritmo de vida. Hoje, por exemplo, hoje você é recém-chegada, então o seu conteúdo interessa para quem está chegando. Com o passar do tempo, esse conteúdo já não vai fazer parte mais do seu entorno, né? Então, essas coisas a gente sabe que vai mudando, que é muito dinâmico. O que você apontaria como seus planos para o futuro, uma vez que esse mundo é tão sazonal? Então, um projeto que eu acabei de lançar, que foi um podcast, é onde eu quero trazer histórias reais e também histórias que estão iniciando, para que eu também me atualize. Acabe se atualizando. Acabe me atualizando e para que meu público também esteja atualizado sempre, né? Porque, de certa forma, é como eu falo, são pequenas histórias que fazem a diferença. Assim como a minha, chegando recentemente, fez diferença, eu sei que daqui a pouco o meu fato de eu ter mais experiência aqui, vai contribuir, mas também trazendo outras pessoas e mostrando a história delas, eu vou conseguir continuar contribuindo e continuar evoluindo. Mesmo porque são muitas experiências, né? E cada um tem a sua realidade e para cada realidade uma consequência diferente. Isso é importante, gente, a gente ressaltar aqui. Por mais que a gente traga histórias, informações, cada uma dessas histórias, ela tem uma realidade particular. E essa realidade particular, esse contexto particular, vai trazer um desenvolvimento diferente, né? Para a história dessa pessoa. Igual, por exemplo, tenho certeza que você deve ter ouvido ou acompanhado alguns influencers enquanto você estava no Brasil. Chegou aqui, a sua vida tomou um caminho completamente diferente. E hoje você está aí agora, nesse mundo. Quer dizer, não tem muita receita de bolo. O que a gente tenta fazer é informar, é mostrar o que acontece, o que é possível, mas cada um vai construir a sua história. É basicamente isso, né? Exatamente, você falou tudo. Cada um vai construir a sua história. Assim como eu não aceitei uma realidade que muita gente falava assim, ah, mas Portugal tem o pior salário mínimo da Europa. Eu falei, então, eu não quero ganhar o pior salário mínimo da Europa, eu vou trabalhar. Eu quero buscar mais. E vou buscar mais. E foi o que eu consegui através da internet. A internet hoje, eu falo para todo mundo, que todo mundo deveria levar a sua realidade para a internet. Porque... É o futuro, né? É futuro não, já é atualidade, na verdade. É, porque o poder que a internet tem de alcançar pessoas, de levar... Para qualquer negócio. Para qualquer negócio. É muito importante. Então, lógico, você tem que entender sobre as métricas das redes sociais, de cada rede, de cada plataforma. Mas, assim, levar o conteúdo vai trazer visibilidade. E quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Exatamente. Exatamente, com certeza. Karina, se você fosse deixar uma mensagem para quem ainda está lá no Brasil, nos acompanhando, tem a pretensão de vir para cá, de fazer os planos. E para quem já está aqui, que mensagem você deixaria para a gente encerrar a nossa prosa de hoje? Ah! Então, para quem ainda está no Brasil, como eu, eu falo que muito do planejamento financeiro, apesar de eu ter decidido vir para Portugal só 54 dias antes de estar aqui, eu me planejei financeiramente há dois anos para mudar do Brasil. Já era um plano. Você só não sabia exatamente para onde iria. Exatamente. Mas, financeiramente, eu já estava me organizando. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi que se eu não tivesse o dinheiro, o capital para poder conseguir gerir minha vida, seria difícil de eu ter conquistado as coisas que eu conquistei. Claro. Ter paz. Porque também eu falo isso. O dinheiro, ele não é tudo. Mas ele aqui, na mudança, ele te proporciona segurança. Por quê? Graças a Deus, eu consegui alugar minha casa do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu tinha condições para fazer isso. E também consegui dar tranquilidade para as minhas filhas. Porque se eu tivesse que dividir, por exemplo, um quarto, porque não tinha recurso financeiro... Tirar as crianças da casa lá no Brasil para colocar aqui todas enfiadas num quarto também, isso não é qualidade de vida. Exatamente. E isso também mexeria com o emocional delas, porque elas estavam acostumadas com um padrão... Lógico, a gente muda, a gente tem que se adaptar. Mas eu acho que o emocional também, de você ter uma estrutura boa para acolher a sua família, faz toda a diferença. Então, planejamento financeiro, gente, é essencial. Não achem que vocês vão conseguir... E tem pessoas que realmente conseguem, como você falou, né? Cada um tem a sua história. Mas, na maioria das vezes, o planejamento financeiro é essencial para você ter uma reserva mesmo. É como se você tivesse nascido de novo quando você desce no aeroporto. Você é um bebê, você está engatinhando. Então, realmente, você precisa de recurso para fazer isso aqui dar certo. Depois, é se planejar emocionalmente, né? Porque eu falo muito isso para os meus seguidores. O emocional até é mais importante do que o financeiro. Já vi pessoas que vieram para cá com mais de 100 mil. Porque ele vai te ajudar a... Exatamente, eu também tenho várias... E voltaram no mesmo tempo. Ele vai te ajudar a suportar todos os desafios que fatalmente vão acontecer. Sim. E, independente da sua condição financeira, você vai lidar com situações que não estavam no planejamento. Exatamente. E outra coisa é a questão de que, mudando para Portugal, você não precisa sair comprando tudo, né? Porque tem muita gente que vem para Portugal, já chega direto e vai comprar iPhone. Chega empolgada, acha tudo barato. Isso. Vai comprar iPhone, vai comprar perfume caro, roupa cara. A gente, vocês vão viver aqui. Então, essa vai ser a realidade de vocês. É porque, muitas das vezes, no Brasil, a gente não tem tanta possibilidade. Só que esquece que junta um dinheiro tão sagrado para começar a vida e se estabilizar. E aí, gasta com coisas que, muitas das vezes, vai poder conquistar lá na frente. É, estabiliza primeiro e depois vive, né? Exatamente. Depois vai curtir todos os benefícios que viver aqui pode proporcionar. Pode proporcionar isso. Ó, meu carro mesmo foi 400 euros e ele me trouxe para a Braga e tem me levado para vários lugares. Então, eu acho que o pé no chão, né? O planejamento financeiro, o planejamento emocional, o pé no chão para conquistar as coisas aos poucos. Porque é um processo e outra, eu falo que é o trabalho da formiguinha, né? Você juntar num período do ano aqui em Portugal é muito importante para você passar por um período que é mais escasso, né? Que vem aí do inverno, onde as oportunidades nem sempre são tão boas, né? Exato. Principalmente para quem trabalha em empresas, porque a maioria das vezes, às vezes, tem muito corte, né? No período do inverno. Então, assim, principalmente nos ramos ligados a turismo, né? É, comecem a ganhar o dinheiro de Portugal. Eu sei que vocês trazem, convertem, acham que está rico, mas comecem a ganhar o dinheiro de Portugal para depois começar a utilizar, investir em você, comprar uma roupinha maneira, né? Exatamente. Ganhe em euro para gastar em euro. Não traga os seus reais para gastar. É, gente. Exatamente. Exatamente. Porque é muito suado, né? Exatamente. E a gente fala, e cada euro aqui é uma luta, né? Por incrível que pareça, no Brasil é mais fácil gerenciar, ganhar dinheiro no Brasil é muito mais fácil que ganhar dinheiro aqui em Portugal. Isso é fato. É, assim, eu falo que eu fui uma regressação, graças a Deus, até agora. Eu não tenho do que reclamar, como eu disse, né? Mas nem todo mundo tem essa realidade que eu conquistei, graças a Deus, né? Das portas se abrirem e financeiramente eu conseguir... É porque, no seu caso, foi a questão da internet e a questão do viralizar. O viralizar não é para todo mundo. Não basta você estar na internet para achar que o seu negócio vai ter esse alcance. Tem um alcance muito maior que o presencial, mas não quer dizer que vai ter. O seu, realmente, felizmente... Felizmente. Felizmente, né? Caiu na graça e é isso. O sucesso é isso. É verdade. E para quem já está aqui, né? Que eu falo muito isso também. Porque tem muita gente que chega aqui, não se adapta. É que, por exemplo, foi a realidade do meu marido. A gente veio de comum acordo, mas quando ele chegou aqui, também muito por conta de ele ter uma outra realidade no Brasil financeiramente muito melhor do que aqui. Questão de clientes, de atendimento. E quando ele chegou aqui, ele não se adaptou. E ele queria, realmente, voltar. E aí, como somos uma família, ou volta todo mundo, ou fica todo mundo. E aí, eu falei para ele, não, dá um tempo. Vai ser um processo. E graças a Deus, as coisas têm acontecido e ele tem mudado, assim, dentro dele. Mas eu falo que também, quem está aqui tem que se dar oportunidade, sabe? Porque não é no primeiro na dificuldade, não é no primeiro não que você vai desistir. E eu falo muito isso, que cada não que você toma, te aproxima do sim que você vai ganhar, né? Eu fui em busca do sim sempre. Também aqui, façam bastante relacionamento com pessoas, né, gente? Porque... O networking. O networking é fundamental. A gente pensa que ninguém vive sozinho, né? E ninguém cresce sozinho. Quando eu cheguei aqui em Portugal, foi muito engraçado. Eu falava com todo mundo que eu ouvia falando português. Português do Brasil. Eu ia no mercado, eu ouvia a pessoa falando português e falava, Oi, tudo bem? Então, eu sou brasileira, estou recém-chegada. Poxa, posso pegar seu contato para a gente poder trocar ideia? E aí, super funcionou. Porque eu criei uma rede de apoio de pessoas que nunca me viram na minha vida. Em um dos meus vídeos, eu até falo isso. Que eu... Minha casa eu aluguei sem imobília nenhuma. E aí, eu fui na igreja que eu costumava ir lá no Brasil. E todos os irmãos da igreja se juntaram. Levaram para minha casa uma carrinha cheia de imóveis para imobiliar minha casa. Olha só. Então, eu falo que é muito isso. Você conta que as igrejas aqui, elas têm esse envolvimento muito grande. Esse acolhimento muito grande. Por isso que eu chego. Sim. Esteja aberto também para ser acolhido. Porque tem muita gente que vem com armadura, né? Sim, sim. Ah, e não, porque eu não preciso de ninguém. Porque eu não vou pedir... Não, não é pedir favor. É realmente estar aberto para receber aquilo que você faz. Você tem falta de crescimento. Exatamente. Né? E ninguém cresce sozinho. Precisa realmente de essa rede de apoio aqui. E graças a Deus, de brasileiros a portugueses que eu encontrei, não tenho do que me queixar. Fui muito bem acolhida. E tenho feito boas amizades. Que coisa boa e que continue assim, né? Amém. Muito obrigada, Carinha. Ah, eu que fico feliz, gente. Uma delícia de conversa. Para quem está nos acompanhar, deixo aqui, reforço novamente. Para quem está aqui na região de Braga, principalmente, nós temos a Associação UAI de apoio, união e integração da comunidade brasileira. Não passem dificuldades sozinhos. Não passem apertos sozinhos. Nós estamos aqui para dar esse apoio. Todos os atendimentos são gratuitos. Irão lhe orientar da melhor maneira possível. E sempre apresentando pessoas maravilhosas, como a gente acaba de conhecer aqui. A Karina. Muito obrigada, Karina. Foi um prazer. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigada. Continue a nos acompanhar, o Chá e Prosa com a Alexandra Gomid. É um programa quinzenal de entrevistas aqui na DMTV. Exibindo às 17 horas na DMTV, nas 17 horas de Portugal na DMTV e às 17 horas do Brasil aos sábados no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.